Tá com a mesa rodeada, tá lotado de menina Mas o cara é indeciso, não fode nem sai de cima Você tá dando mole, então ouça eu vou dizer Se não comeu, eu vou comer Se não comeu, eu vou comer Mas sai com a mina várias vezes e não faz nada acontecer Se não comeu, eu vou comer Se não comeu, eu vou comer Você tá dando mole, olha o piano Se não comeu, eu vou comer Se não comeu, eu vou comer Tá com a mesa rodeada, tá lotado de menina Mas o cara é indeciso, não fode nem sai de cima E você tá dando mole, então ouça eu vou dizer Se não comeu, eu vou comer Se não comeu, eu vou comer Se não comeu, eu vou comer Mas sai com a mina várias vezes e não faz nada acontecer Se não comeu, eu vou comer Se não comeu, eu vou comer Você tá dando mole, olha o piano Se não comeu, eu vou comer 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 E-e-e-e-nóis